Você viu aqui no Live CNN que a gente conversou com a Basília Rodrigues, com o Gustavo Uribe, eles trouxeram uma apuração que o governo estava avaliando, recompor o orçamento da Farmácia Popular. É aquele programa que distribui de graça remédio para as pessoas mais carentes. E o orçamento do ano que vem tem uma previsão de cortar em 60% os recursos para esse programa. Então isso acendeu um alerta depois de tamanha pressão, dado que esse público também precisa votar em alguém. Então acende o alerta do governo para ter esse voto de quem recebe remédio de graça. E aí o governo, na apuração do Gustavo Uribe e da Basília Rodrigues, está tentando encontrar uma solução para manter os recursos do programa. E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso, olha só. Ninguém será prejudicado em nosso governo. Temos recursos porque não roubamos, tem dinheiro sobrando para atender a tudo isso. Isso será refeito agora pelo Parlamento Brasileiro e se não for possível, nós acertaremos essa questão o ano que vem. Ninguém precisa ficar preocupado que jamais abandonaríamos os mais humildes na busca de um remédio na Farmácia Popular. Vamos falar então com o Gustavo Uribe. Uribe, da onde o governo pretende tirar esse dinheiro? Um milhão, Marcela. Aí o presidente Jair Bolsonaro disse, nós temos recursos porque não roubamos. Precisa falar para a equipe econômica que está até agora regaçando as mangas e procurando de que rubrica tirar os recursos para o Farmácia Popular. Qual é a negociação que começou a se desenvolver desde ontem? Integrantes do governo começaram a conversar com congressistas da base aliada para que eles indiquem dentro das emendas de relator, e aí você tem uma previsão de R$ 19 bilhões para o ano que vem, para que eles indiquem o que falta para a Farmácia Popular. Os recursos que foram cortados, eles somam R$ 1,2 bilhão. Então daria para um congressista tirar de sua rubrica das emendas de relator do orçamento secreto para o Farmácia Popular. Esse é o objetivo no momento. Caso o Congresso Nacional não ceda esse pedido, aí sim, aí terá de ser enviado uma mensagem ao relator da proposta do orçamento para que haja um remanejamento de recursos. Eu conversei com integrantes da equipe econômica, eles calculam que ainda dá para cortar na carne, mas fazer um remanejamento de mais ou menos R$ 10 bilhões. Claro, algumas áreas vão perder dinheiro para que Farmácia Popular ganhe, mas isso é um plano B. O plano A no momento é convencer parlamentares a abrir mão dos recursos a que eles têm direito com orçamento secreto para indicar ao Farmácia Popular. Há uma avaliação na área política, no núcleo político de reeleição, de que seria melhor ao presidente Jair Bolsonaro já enviar a mensagem ao Congresso Nacional, porque esperar os congressistas poderia dar munição aos adversários de dizer que o governo federal deixou na mão do Congresso e não irá garantir os recursos de um programa social que é tão importante. Este corte pode afetar, por exemplo, fralda geriátrica, remédio para asma, remédio para diabetes e até hipertensão. Dando crédito a quem merece, essa informação do corte foi noticiada inicialmente pelo jornal O Estado de São Paulo. Agora o governo está correndo atrás do prejuízo, tentando colher os cacos para que o programa social não seja desencaminhado e não gere mais críticas e abalo à imagem do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Uribe, é interessante porque a emenda de relator, gente, é o orçamento secreto, né? Então, são bilhões de reais, mais de 19 bilhões de reais que são destinados a que poucos parlamentares, no máximo dois, né? É o presidente da comissão de orçamento e o relator da emenda que tem a atribuição de destinar esses bilhões de reais para lugares e pessoas específicas, para projetos específicos. Dali, dada a repercussão também do orçamento secreto, teria como tirar agora, uma vez enviado o orçamento? Teria que fazer algum ajuste nesse sentido? É mensagem ao Congresso Nacional? Como é que funciona? O grande problema, Daniel, é que o governo federal acabou perdendo controle sobre essa questão e aí você entregou para o Congresso Nacional uma função que era do ministro do Planejamento, que não existe mais. O Congresso Nacional virou o Ministério do Planejamento. Mas eles podem indicar essas emendas para determinadas áreas. É o que tem se chamado na área econômica de você trazer a emenda de relator para o orçamento. Ou seja, você faz uma conversa entre os responsáveis do Congresso Nacional pelas indicações com o Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo, para a construção de uma cisterna, para a compra de tratores. E aí você traria para o Ministério da Saúde. Ou seja, o parlamentar diria que parte desses recursos é uma quantia pequena em comparação com todo o montante das emendas de relator. São 19 bilhões. O que falta para o Farmácia Popular é 1,2 bilhão. E aí o parlamentar indicaria para o Ministério da Saúde que ele encaminharia para o Farmácia Popular. Até, inclusive, quando fosse destinar a emenda, poderia escrever. É para o programa Farmácia Popular. Então, agora, a estratégia do governo federal tem sido a de convencimento. Falar com os parlamentares da base aliada. O que eu apurei é que o Ministério da Economia teve boas sinalizações de alguns parlamentares da base aliada. O problema é o timing. Por quê? Porque é um processo que demora. Isso pode sair apenas depois das eleições. Agora é consertar um estrago de imagem. O efeito que causou esse corte no Farmácia Popular. É por isso que há integrantes da área econômica que defendem, e até alguns da área política, de que haja essa mensagem para o Congresso Nacional fazendo um remanejamento para que o presidente Jair Bolsonaro praticamente lave as mãos. Ou seja, diga, eu fiz alguma coisa. E aí está, eu mandei a mensagem ao Congresso Nacional.